Eu já vou começar esse vídeo fazendo logo uma pergunta. Você gosta dos episódios de Chaves e Chapolin que não contam com aquela dublagem clássica? Provavelmente você já deve ter respondido. É claro que não. Mas hoje o vídeo é um pouco diferente, porque eu vou fazer uma reflexão por aqui, vamos bater um papo legal de homem pra espantar. Não, mentira, mentira, não leva mal, é só piada. Tenho certeza que talvez eu vou conseguir mexer um pouquinho na sua cabeça, na sua percepção. Você vai pensar uns outros pontos e de verdade, tem coisa muito legal por aí. Então se prepare para lavar as orelhas e vem com a gente. Bom, vamos lá. Primeiro ponto é que quando a gente fala em Chaves e Chapolin, é natural, é compreensível e tá tudo certo que venha em nossas cabeças a dublagem clássica que a gente ouviu um milhão de vezes. Sim, tô falando daquela de tempos de SBT, até porque tem momentos maravilhosos. Só que ao longo dos anos tiveram várias outras dublagens e muita gente, a imensa maioria dos fãs de Chaves e Chapolin, considera assim, dublagem de SBT de um lado e todo o resto de outro. E de preferência, todo o resto de outro, a massa joga no lixo. Só que não é por aí. Vamos recapitular que os seriados chegaram no Brasil em 1984 e logo de cara já fizeram uma dublagem de alguns episódios. Ó, eu sempre tenho, venho gravar na companhia de massacotes. Dá um oi, dá um oi Pepe. É, dá um oi pra câmera. A galera gosta quando vocês aparecem. É, você quer sair, né? Não gosta de colo, cara. Não gosta. Às vezes aparece gente falando, mas onde que o cachorro se apoia pra tá aí? É que as pessoas não sabem que a distância cravada entre eu aqui e a câmera é a minha cama, porque eu gravo num grande estúdio chamado O Meu Quarto. Então, é um espaço certinho aqui, um metro e meio, um metro e sessenta, é a cama, eu, fica tudo bem. E o cachorro tá onde? Na minha cama. Sendo mais exato, em 1984, dublaram 82 episódios de Chaves e 27 de Chapolin. É melhor do que nada. Depois, a Maga, a companhia responsável pelas dublagens dos seriados, fez mais três lotes até 92. Somando ao todo, 172 dublagens de Chaves e 132 dublagens de Chapolin na fase SBT. E sim, eu sei o que você tá pensando. É muita coisa. Só podem ter dublado absolutamente tudo que existe de Chaves e Chapolin. E o que eu tenho a dizer? Mas é claro que não. Como eu já falei algumas vezes por aqui, é uma coisa de louco, uma bagunça só. Tem episódio que foi dublado em 84 e foi redublado em 90 ou 92. Tem episódio que foi dublado e nunca viu a luz do dia, só foi ver muitos anos depois. A gente nem sabe até hoje se tem coisa que foi dublada e que nunca foi transmitida. Resumindo, não é porque fizeram 172 dublagens de Chaves que dublaram 172 episódios. Acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Então, vamos adiante. Não, atrás, o que estava adiante era eu. Agora eu vou passar rapidinho pelas outras dublagens que foram realizadas, mas na boa. Nem vou perder muito tempo falando sobre o programa Chespirito. Aquela fase final dos personagens já mais velhos. Personagens não, os atores já mais velhos. Porque aí a percepção muda, a obra já não é mais a mesma. Vai confundir o nosso papo. Vocês não conhecem gente com cultura? Os agricultores. Enfim, não quero confundir ninguém. Nos anos 2000, saíram aqueles famosos DVDs de Chaves e Chapolin que... Bom, acho que todo mundo encontrou pelo menos uma vez na vida. Mesmo que fosse uma banquinha de camelôs. Porque eu me lembro que eles saíram no auge da pirataria de DVDs e eu via essas obras de Chaves e Chapolin em todo canto sendo vendidas nos camelôzinhos. É, pirataria comia solto. Parem os canhões porque se aproximam quatro navios! Só que eu me lembro muito bem lá naquela época de Orkut, ver uma galera falando coisas do tipo Esses DVDs são uma... É todo um monte de... Essa dublagem não presta uma completa... E principalmente, não tem nada das vozes que eu cresci assistindo no SBT, eu nem consigo ver esse negócio. É que de fato fizeram uma nova dublagem para os DVDs no estúdio Gábia. Foram dublados 54 episódios de Chaves, 39 de Chapolin e 59 do programa X-Espirito. Chaves! Vamos brincar de bombeiros? Chaves! 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 Dito tudo isso, agora que você já entendeu um panorama geral de quantos episódios foram dublados, quanta coisa tinha ficado sem dublagem e tudo mais, vamos a alguns pontos. O primeiro deles, como eu já disse antes, é que aquela dublagem dos tempos de SBT é a preferida de 99,9% dos fãs. E não é pra menos, ela é maravilhosa, divertida, tudo encaixa perfeitamente, os dubladores mandaram muito bem, as adaptações foram boas, a trilha sonora encaixa perfeitamente, mas acima de tudo, ela vem carregada de memória afetiva e nostalgia. E argumentar quando esse tipo de sentimento tá envolvido... É difícil de conseguir, mas vamos tentar! Simplesmente não dá pra mensurar esses atributos, são experiências pessoais de cada um. E acredite, eu sei como é, eu também sou só mais um fã. Tem gente que associa os episódios àquela fase em que chegava em casa depois da escola, tomava um copão de achocolatado com leite e comia bolachas ou biscoitos. Outros associam com alguma memória familiar, pois assistimos episódios com os pais ou os avós que muitas vezes já não estão mais entre nós. Eu mesmo já falei aqui diversas vezes que eu tenho uma associação muito forte à minha infância com o meu irmão, que continua sendo meu melhor amigo, a gente é super próximo, inclusive a gente tem essa tatuagem do professor Girafales juntos com uma tatuagem de irmãos muito antes do canal existir. Eu tenho aqui, ele tem aqui atrás do braço, e toda vez que alguém encontra com os dois com a mesma tatuagem, acha maravilhoso. Por quê? Porque Chaves é isso, tem uma carga familiar muito grande. Então, é perfeitamente natural que você prefira assistir isso... Não senhor, me nego a dever a um careca, digo, a um estranho, eu sou pobre, mas honrado. ...do que isso. Não senhor, me nego a dever a um careca, digo, a um estranho, eu sou pobre, mas honrado. Eu entendo, mas aqui entra uma nova parte da minha argumentação. E quando se tratam de episódios que não tem dublagem da maga? Que, aliás, é a grande maioria dos casos de episódios que foram dublados depois, ao longo dos anos. Se não fosse por esses outros trabalhos, a gente não teria acesso a vários episódios muito curiosos, muito diferentes, muito legais, como, por exemplo, marteladas. Toma! A gente não teria visto a conclusão do Festival da Boa Vizinhança. Me deu uma mordaça. Vocês já ouviram, hein? A continuação da pintura da vila... O senhor Madruga e a dona Florinda dizem que o senhor não vai mais pintar a vila, porque no outro dia eu lhe ensaboei toda a pança. Bem, é verdade que isso me deu muita raiva, mas agora eu já não tenho mais. A pança? A primeira parte da história do seu Madruga atacando de gesseiro... Porque um homem que não tem trabalho não é um homem completo. O senhor crê que é muito fácil sair e arrumar emprego? Para as pessoas que gostam de trabalhar, sim. E para as pessoas normais, o quê? As crianças brincando de astronautas e bombeiros... Boa tarde, senhora! Oh, que milagre, senhor, seu bombeiro! Fora um monte de outras versões de histórias famosas que o Chespirito fez para a gente poder se divertir, analisar e entender a obra como um todo. E isso que eu estou falando só de Chaves, porque tem vários exemplos para citar aqui. Se a gente for falar de Chapolin, meu Deus! Multishow passou 102 episódios que não tinham dublagem, que a gente nunca tinha visto. Nossa! E só um detalhe, tudo que tinha dublagem clássica, o Multishow, mesmo sendo o Grupo Globo, transmitiu normal, uma dublagem de sempre que a gente adora, a gente conhece muito bem. Eles só fizeram novas dublagens de histórias que não tinham dublagem lá dos tempos áureos. Então agora reflita por aí. Tudo isso faz parte da obra do Roberto. E se você torce o nariz por conta da dublagem? Você é fã de Chaves, de Chapolin, do próprio Chespirito? Ou da dublagem? Ou então seu apego com os seriados não é exatamente um amor por eles, mas sim a nostalgia, aquela época que você viveu, ao que aquilo faz você sentir. Então é importante separar as coisas. Talvez você seja fã não de Chaves e Chapolin, do Roberto Gomes Bolenhos, mas sim do que fizeram com a obra no Brasil. Ou então você não seja um fã da obra, mas sim do momento da sua vida. É um fato. E antes que você pense que eu estou criticando, que eu estou apontando o dedo, que eu estou rotulando, não. Eu não estou falando isso em tom pejorativo. Eu só estou tentando fazer uma separação que é importante. A gente tem que distinguir para saber o que cada um realmente gosta da obra. Você pode não gostar das novas dublagens. Não é crime. Assim, não me diga. Mas é importante ter isso em mente como uma análise. Assim como é importante curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso fortalece o Vila dos Chaves. E é muito bom para nós. E para você também, porque isso rebate mais vídeos para você curtir. E dizia eu, que aritmética, que nesse ponto você deve estar pensando Renan, mas você está viajando, você está falando demais, eu só acho as dublagens ruins. Para mim, boa mesmo, é só aquela. O resto é ruim. Olha Kiko, diga a sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. Bom, aí é difícil. Eu não vou ficar argumentando a qualidade técnica de cada profissional envolvido, de cada lote, porque perde o foco do vídeo, vai ficar gigantesco, nem dá para ficar aqui apontando o dedo para todo mundo que fez parte das novas dublagens e já tem uma série exclusiva, uma playlist inteira com todos os dubladores aqui no card para você conhecer mais. Mas o que eu posso te convidar a refletir comigo é, ruim em que sentido? Por que é ruim? Em um aspecto técnico? Ou porque simplesmente não é igual a dublagem da maga dos tempos de SBT? Porque se for isso, é óbvio que ia ser diferente. São outros tempos, outros profissionais e até mesmo aqueles mesmos dubladores lá das antigas que participaram de novas dublagens ficaram mais velhos. As vozes deles mudam, é natural. Então, o que eu quero dizer é, uma coisa é ser ruim. Falta qualidade, tem erros ou qualquer outra coisa do tipo. Outra coisa é ser diferente. Sim, claro, sim. E por mais óbvio que seja dizer isso, não dá para ser igual. É lógico que o Marcelo Gastaldi fazendo Chapolin é sensacional. Minhas anteninhas podem detectar e traduzir qualquer idioma do universo. Claro, com exceção do falado pelos críticos de arte daquele. Mas eu também acho o trabalho do Daniel Miller, por exemplo, muito bom, muito, muito legal mesmo, principalmente como Chapolin. Ah, é provável. Sim. Deixe-me dar uma olhada por este buraco. E o mesmo eu diria sobre o Inhonho do Gustavo Beiel, que acho muito bacana. Olha o que deu no Kiko, hein? Nada. E do que estão brincando, hein? Nada, deixa, deixa. Enfim, tem tantos outros dubladores ótimos envolvidos. E, bom, no caso desses que eu citei, são diferentes de Marcelo Gastaldi e Mário Villela, o dublador do Sr. Barrigo Inhonho? Claro que são. Mesmo assim, são muito bons. O grande problema que eu vejo é assistir os episódios com essas novas dublagens e ficar o tempo todo comparando com as dublagens antigas, procurando onde está diferente, ao invés de simplesmente curtir o momento e aproveitar aquela história. Porque se você fica comparando, o tempo todo aquela memória afetiva, a nostalgia, aqueles sentimentos voltam. Tanto isso é muito forte que, no caso dos DVDs que eu citei lá dos anos 2000, muitas crianças começaram a assistir Chaves, ao mesmo tempo que via no SBT, via também nos DVDs. Então, essa galera que tem hoje seus vinte e poucos anos, que cresceram assistindo os episódios com as dublagens dos DVDs, encaram mais uma boa. Por quê? Porque eles têm memória afetiva com esse trabalho. Naturalmente, no meu caso, por exemplo, quando esses DVDs saíram eu já era adolescente, já gostava de Chaves há muito tempo, rolou muita comparação. Isso foi inevitável para todos. Por isso que eu digo novamente que eu entendo todos os lados. Me parece um bom motivo. E vamos lá para o principal. Marcelo Gastaldi faleceu em 95. Mário Villela faleceu dez anos depois. Sem esses caras por aqui, o que a gente faz? Descobre um monte de novos episódios, tem empresas interessadas em comprar, distribuir, reproduzir, e não pode porque os dubladores clássicos faleceram. Então a gente fica sem assistir nada novo. A gente deve virar a cara para um montante gigantesco da obra, a mesma obra que a gente tanto ama, ou diz que ama, só por conta da dublagem? Ou melhor, só por não ser a mesma dublagem daquela mesma época que representa as mesmas coisas para nós daquela fase do SBT? Não seja idiota! Quando a gente deixa de consumir, fala mal o tempo todo, não assiste, só reclama, o que acontece? Cara, no esquecimento. É assim com qualquer produto. Eu sei que a treta toda é muito maior do que isso, é entre o grupo Xperita Televisa, mas mesmo se as obras pudessem ser compradas, redubladas, distribuídas normalmente, isso vai limando o interesse de quem tem interesse financeiro para fazer isso. Vai contribuindo para o esquecimento, e no final das contas, sejamos muito francos, eu e você, meu amigo, minha amiga que me acompanha há muito tempo. É um pensamento meio egoísta, não? Mas eu quero ir além nessa análise, porque muita gente comenta que gosta só da dublagem original e nada mais. Então, nesse caso, esse tipo de pessoa quer dizer que só gosta dessa dublagem aqui? Imagina se a galera lá nos anos 80 que estava acompanhando a transmissão original no começo aqui no Brasil, tivesse esse mesmo tipo de pensamento e virasse a cara completamente para a troca do Potiguara Lopes pelos mirocampos, como o professor Girafales. Cale-se, ainda não acabei. Ou então a pessoa gostasse apenas da Sandra dublando a Chiquinha. Chaves, parece que agora ele está morto, bem mortinho, bem mortinho. Já que a Cecília entrou no lote de 90 e não é a voz original da personagem. Vivo, ele é mais útil. Ou então se esse mesmo cara puritano dos anos 80 que estava assistindo lá tudo bonitinho começasse a odiar o lote de dublagens de 92 por conta dos efeitos sonoros que são bem diferentes e está em todo canto. Que de agora em diante as mulheres vão trabalhar e os homens vão ter os filhos. Mas não acho que alguma mulher vai querer casar com você. Até pode ser que um dia eu faça o favor de me casar com você. Ah, porque sempre eu é que tenho que ficar na pior. Esse argumento é tão confuso que... Afinal, o que é a dublagem clássica? Todo trabalho é fruto de seu tempo e dos profissionais envolvidos. Lembra? Com a própria maga foi assim. A dublagem dos tempos de SBT tem diversas mudanças a cada período. E, bom, na minha opinião não prejudica em nada. Eu consigo curtir tudo. Até porque eu cresci vendo todas essas dublagens e pra mim não prejudicou. Se as novas dublagens prejudicassem, qual é o outro argumento além de memória afetiva? Simplesmente não existe. Pode até cair na coisa de ser ruim, mas aí é muito subjetivo. E muita gente fala que a dublagem da maga era perfeita. E, bom, ela é maravilhosa, ela é esplêndida, eu amo com todas as minhas forças. Mas perfeita? Eu acho que não. Não! Tem alguns episódios com a qualidade de áudio que não é das melhores, até pela época. Tem episódios com baita eco. Tem outros que você ouve o dublador fazendo a sua fala baixinho antes da fala do personagem sair normal. Tem muitas piadas que foram mal adaptadas. Tem outras adaptações que para muitos fãs foram desnecessárias. Quem no Guarujá vai se lembrar de chorar, Chiquinha? Isso sem contar pequenas falhas que a gente pega em todo canto. Como, por exemplo, nesse trecho aqui em que a gente vê o Kiko, ele fala, mas você não ouve simplesmente nada. Ladrãozinho! Ladrão! 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 E poderia falar mais alguns exemplos, mas acho que você já me entendeu. Perfeita, ela não é. Até porque, o que é perfeito? Novamente, muito relativo. Talvez ela seja perfeita dentro desses erros, porque ela marcou a vida de todo mundo e deixou chaves uma coisa ainda mais popular? Pode ser. E isso nos leva ao mais recente argumento. Eu tenho a solução. Estamos em 2023. Talvez você esteja vendo esse vídeo depois, mas acho que esse argumento vai continuar sendo falado por aí. E temos a inteligência artificial. Então eu quero as vozes dos dubladores, lá das antigas, fazendo esses episódios, que não foram dublados por eles. Pensando apenas como fã, eu acharia isso muito interessante. Se fizessem bem feitinho, eu acharia legal, tenho curiosidade, seria até emocionante. Agora pensando como uma manifestação artística, que não deixa de ser. Como um conteúdo audiovisual, onde eu me incluo, fazendo os vídeos para cá, que tem tanta dedicação. No caso dos dubladores, tem toda uma linha de profissionais, um trabalho artesanal, um trabalho bacana, que a gente vê como a dublagem brasileira é reconhecida fora do país, por ter ótimos profissionais. E a gente mata tudo isso para dar um clique no computador. Nada disso! Olha só quantas imperfeições tem chaves. A gente já tem uma série de vídeos só de erros de gravações, mas não vem ao caso. Olha quantas imperfeições tem na própria dublagem que a gente ama, que eu acabei de mostrar. E isso é um trabalho humano, gente. É por isso que a gente ama. Porque nós somos humanos consumindo o que humanos fizeram, que pode ter as suas imperfeições. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho tudo muito vago, mas você está me entendendo. Você está pegando o meu ponto. Isso é um trabalho feito por pessoas que cometem deslizes, que cometem algumas coisinhas erradas aqui e ali, que acabam se tornando queridas pelos fãs. Nós não somos robôs, gente. A gente ama a obra por não ser feita por robôs, para robôs. Nós somos humanos nos identificando com outros humanos, todos os envolvidos. Seja na gravação original, seja na dublagem. E essa, na minha opinião, é a beleza da coisa. Quando tudo é muito perfeitinho, perde a graça. Chaves não foi feito assim. A própria dublagem, seja qual for a dublagem, seja qual for o lote, também não foi feita assim. E talvez seja por isso que a gente ama tanto. E talvez, acima de tudo, o que a gente mais precisa respeitar, ou talvez aprender a respeitar, é o tempo. Alguns dubladores já partiram, outros estão com suas vozes diferentes. Afinal de contas, a gente está falando aí de quase 40 anos de dublagem. Bom, há tanta gente que esconde a idade, né? A gente precisa respeitar o tempo de carreira, de dedicação, de estudo de todos os dubladores envolvidos. E é claro, o tempo da obra do X-Espirito. Com dublagem X ou Y, seja qual for, a gente tem que respeitar o que esse cara criou. Cabem críticas? É claro que cabem. Eu não sou um fã cego. Eu faço diversas críticas aqui e ali em muitos pontos. Não é bom você ficar sempre idolatrando e tudo é perfeito, seja dublagem, seja obra, seja o que for. Porém, cabe o respeito. Respeito é uma coisa, a crítica é outra. E no meio de tudo isso, respeitar também o período que você viveu, a sua memória afetiva, aquele sentimento de nostalgia, para onde os episódios de Chaves te transportam. Isso é lindo, isso é puro, isso é individual. Mas o presente continua existindo. Saca? E aí você pode me perguntar o seguinte, Renan, você está passando um pano aí enorme, falando, 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 mas você vai dizer que você não tem a sua dublagem preferida? Tem, eu já falei, a da Mago. Mas você vai me dizer que você não acha que tem outras dublagens desse monte que foi feito ao longo dos anos, que são melhores do que outras? Sim, eu acho que sim. Acho que tem. Tem umas que se destacam, outras menos, algumas que eu assisto, outras não assisto tanto. É normal. Não estou apontando arma para a cabeça de ninguém. O foco desse vídeo é simplesmente abrir um pouco a mente. Se você consumir qualquer coisa, qualquer outra dublagem, o desenho de Chaves, o programa de Espírito, seja o que for, que saia daquela mesmice, já é uma vitória. Aquela mesmice é maravilhosa. Mas abrir a janela também é legal. Então, se eu posso te dar uma última dica de fã para fã, é o seguinte. Vai no vídeo que está aqui no card, que eu falei sobre onde assistir Chaves e tal. Assista o que conseguir, em qualquer lugar que seja. E se for outras dublagens, tenta curtir. Tenta ver as coisas maravilhosas que o Roberto Gomes Bolanhos fez. Tenta entender as características e as qualidades dos dubladores. Eu sei, pode ser difícil, mas tenta. É para o seu próprio bem. Tenta não fazer comparações. Ah, isso pode ser. E o principal, acima de qualquer coisa, se divirta. Chaves é sobre isso, o Vila do Chaves é sobre isso. E tudo o que eu falei aqui é para te ajudar a se divertir mais e curtir mais essa obra. E você está achando que eu ia esquecer a palavra chave? Não, não, não. Deixei para o final de poprósito. Você assiste Chaves e Chapolin com outras dublagens que não seja clássica? Ou então, se você falar não, que acho que tem uma chance muito grande. Depois de assistir esse vídeo, ver todos os argumentos, curtir tudo isso. Conseguir abrir um pouquinho sua mente para começar a curtir esses outros trabalhos? Diz que sim, diz que sim. Não custa nada sim, sim. Pode pausar o vídeo agora para você comentar com calma. Ah, e deixa eu fazer uma pausa rápida no vídeo para agradecer essa galera que participa do Apoia-se do Vila do Chaves. Como você já sabe, nós estamos precisando bastante da sua força e essa galera aí contribuiu, está participando, está deixando esse canal ainda mais bonito, bem bonito e garantindo que a obra do seu espírito não morra nunca. E você, quer ver o seu nome aparecendo em um vídeo do Vila do Chaves também? Eu sei que quer, então vai na nossa página do Apoia-se que o link está na descrição, está no comentário fixado, está em todo lugar. Não tem desculpa, mês que vem seu nome pode estar na tela, só depende de você, hein? Mas se você quiser continuar assistindo o Vila do Chaves também não tem problema algum. Gosto que interaja, gosto e continue assistindo o nosso canal, eu gosto de tudo. A escolha é sua, porque aqui do lado tem um vídeo muito bom falando tudo a respeito do Marcelo Gastaldi. Esse cara é muito importante para o Chaves no Brasil, para o trabalho de dublagem. Conheça a carreira dele porque é muito bacana e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Já pode me xingar, fica à vontade.